Galera, esse mundo de inspirados está me encantando cada vez mais. Quem conhece meu canal sabe que eu tive resistência por muitos anos. Fiquei 4 anos sem entrar inspirados no meu canal. Só que, graças a Deus, as coisas evoluíram num nível. E as coisas que eu estou conhecendo, eu estou ficando maluco. Principalmente com os preços absurdos que a gente vê de muita perfumaria tradicional importada. Então, quer conhecer essa marca que chegou agora novidade, abalou toda a minha família? E eu vou contar essa história para vocês. Fica comigo e fica sabendo que eu estou aqui com uma infinidade de fragrâncias dessa marca. E vou trazer aqui quais foram as minhas primeiras impressões sobre várias delas. Fica comigo até o final. Eu quero a opinião de vocês, porque só vai aparecer aqui no canal o que vocês pedirem dessa marca. Tá bom? Segura aí. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago mais uma novidade no canal. Essa é a terceira marca que nessa nova geração da minha reconexão com a perfumaria inspirada está aparecendo aqui. Já apareceu a Sacrato, que eu também fiquei encantado. Já tinha aparecido a Estúdio Olfativo, que está voltando agora também. A gente vai trazer novidade da Estúdio Olfativo, que eu também achei super custo-benefício. Mas essa marca de hoje, gente, ela mexeu comigo de verdade. Não foi só comigo, né? Eu vou contar essa história já já. Segura aí. Porque eu peço rapidinho para você sempre dar aquele apoio que para a gente é imprescindível para o crescimento do canal. Que é deixar o like, né? Deixa o like, não custa nada. Se inscreve no canal se você gostar desse conteúdo. E ativa os sininhos, porque lá no sininho, se você marcar em todos, o YouTube vai te notificar quando tiverem vídeos novos, promoções e tudo que estiver acontecendo aqui, tá bom? Gente, se essa marca firmar aqui, se vocês deram apoio, eu vou pedir cupom para eles, vou pedir alguns benefícios para a gente poder trazer aqui para vocês. Mas eu preciso da ajuda, eu preciso de que vocês comentem aqui, se vocês conhecem, quem conhece, dê a opinião aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia. Porque eu gostei, mas eu quero saber se vocês também gostam dessa marca aqui para a gente continuar falando dela, tá bom? Então, eu falo da marca Lab 8. Eu já tinha visto ela aqui com amigos, né? Influenciadores falando. E sempre me chamou a atenção a apresentação. Eu sou um cara muito visual. Que para mim, a marca quando ela tem, quando ela quer trazer qualidade, ela não se preocupa só em achar matérias-primas de qualidade. E isso tem sido algo que cresceu muito no mercado. As casas de perfumaria estão flexibilizando muito mais o mercado, trazendo, baixaram muito o preço para trazer matéria-prima de alta qualidade. Porque vocês sabem, casa de perfumaria faz perfume de nicho e faz produto, até produto de limpeza, muitas vezes. Então, tem um hiato muito grande entre um e outro e várias qualidades empregadas durante isso. E cada vez mais eles estão entregando qualidade e flexibilizando para essas marcas crescerem, né? E a Lab 8, eu tive um papo longo com um dos proprietários da marca e eu pergunto tudo, gente. Eu pergunto tudo. Eu quero saber de origem, quero saber de tempo de trabalho, quero saber de influência, quero saber de propósito. Propósito, propósito para mim é muito importante em uma marca. E eles, nossa, trabalham, já estão há mais de 11 anos mexendo com fragrâncias, então não começaram, não são aventureiros que começaram ontem a fazer fragrâncias. Tem uma marca autoral também que é a Flui, que eu vou trazer num próximo vídeo, tá? De repente, até eu apresento aqui rapidinho para vocês, mas eu não quero que esse vídeo fique longo demais, porque são várias fragrâncias. E, gente, eu fiquei encantado. Primeiro, vamos começar aqui, né? É uma marca que trabalha com inspirados, né? Fica claro, né? Eles deixam bem claro aqui nas informações para a gente entender já de cara o que que é, o que que está acontecendo. Olha a marca aqui, ó. Eles têm informações aqui importantes que mostram a preocupação do investimento deles, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha, alta qualidade de essência. Trabalham com 26% de essência. Para quem não sabe, o perfume é feito de óleos essenciais, né? A combinação dos óleos essenciais, um álcool específico e água. O que vai ditar se ele é um eau de cologne, um eau de toilette, um eau de parfum ou um parfum ou elixir, né? Então, 26% aqui, ele já está trabalhando aqui na média de um parfum, tá? Mas aqui, ó. Deixa eu ver se eles colocam aqui qual é a dosagem, se é um eau de parfum ou um parfum. Mas é um ou outro. Tem esse P aqui de alta fixação e performance. Fina, alta fixação e performance. Gente, super legal. E o que é mais legal e diferente e original dessa marca é que eles deixam essa parte em aberto aqui, ó. Se vocês olharem. Para que a gente já identifique qual é a fragrância daqui de dentro olhando. E eles são espertos. Porque isso faz também que eles possam criar caixas iguais. E isso gere uma economia, né? Porque, gente, fazer marca não é mole, não. É um investimento altíssimo. Por mais que os óleos hoje estejam mais baratos, ainda é um produto muito caro. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Parece um mármore aqui, né? Uma sensação. Eu achei super legal, gente. Vamos trazer aqui agora uma fragrância. Olha que embalagens bonitas. Eu acho muito bonito, ó. Tem uma coisa meio laboratorial, né? Parece uma coisa meio de química da produção da fragrância. Aqui eles trazem, normalmente, a fonte, as cores do perfume inspirado, né? Então, esse aqui fica claro. Que tem uma lembrança muito do Allure Homesport. E, né? Aqui. E o nome também. Eles fazem nomes para fazer referência. Para ficar fácil a associação. E é isso. Tampinha aqui de plástico, né? Revestida por dentro. Não amassa com facilidade. Isso é interessante. Com esse revestimento externo também, que remete um pouco a alumínio. Bonito. Eu gostei muito do borrifador também. Traz aqui também uma qualidade muito interessante de borrifagem, ó. E, gente, o cheiro... Eu estou impressionado como essa galera está conseguindo fazer perfume de alta qualidade. Eu confesso que eu nem me preocupo tanto com similaridade. Eu me preocupo com qualidade. E essas fragrâncias já são engraçadas. Nos primeiros... Quando você borrifar ela, nos primeiros 30 segundos, borrifa... Às vezes a gente tem maneiro de fazer assim, né? Borrifar e já fiar o nariz na pele onde está borrifado. Até perfumes designers importados, muitos deles... Nesse primeiro segundo que você borrife e cheira... Muitas vezes vai vir a quantidade de álcool. Que isso pode não te dar ainda a nítida sensação do que é esse perfume. Por isso que no meu curso de perfumaria, que é o Método Inspire... Para quem quer trabalhar na área, quem quer conhecer mais da perfumaria... Comprar com mais qualidade e tudo mais... Eu ensino lá também várias práticas de entendimento... Dessa questão da borrifada. Mas resumindo aqui... Sempre você borrifa numa fita ou na pele... Dá lá uns 10 segundos e cheire. E essas fragrâncias deles... Eles apresentam uma similaridade absurda... Principalmente depois de alguns minutos. Depois de uns 5 minutos... Eles começam a se aproximar muito das fragrâncias. Olha, essa fragrância é extremamente fresca. Remete sim ao Allure Home Sport. Com qualidade... Originalidade também... Originalidade não, né? Isso é um inspirado. Qualidade de matéria-prima. Eu estou gostando muito. O Allure... Eu estou trazendo alguns destaques que no primeiro momento me encantaram. O Allure funcionou muito bem. Ele tem um ar um pouquinho mais floral... E talcado do que o Allure tradicional, tá? Mas... Lembra muito sim. Gostei muito da qualidade desse perfume. Um outro também que me chamou muita atenção... Foi o Polo Blue. O Polo Blue deles... Me trouxe umas características... Que como ele é um eau de parfum... Me remete ao meio termo do eau de parfum... Com o eau de toilette. Trazendo um pouco mais de presença e pompa. Gostei bastante. Eu posso dizer que esse está no top 3 das melhores fragrâncias em qualidade e similaridade da Lab 8. Das que eu recebi. Eu recebi mais de 10 fragrâncias deles. Gostei muito, gente. Gostei muito mesmo. Mesmo. E sabe o que foi legal? Porque nesse dia eu estava na casa da minha família. Normalmente muitas das minhas encomendas eu ponho lá para a casa dos meus pais. Que é na mesma cidade. Mas que lá tem uma portaria quase que 24 horas. Então a chance de ter algum problema com recebimento é mínimo. Então eu... E nesse dia eu fui passar lá um final de semana com a minha filha, né? A gente ficou o final de semana inteiro lá. E eu aproveitei lá no momento do futebol, do jogo lá que meu pai estava assistindo. Peguei a caixa com todas as fragrâncias e fiquei testando. Olha, ele ficava toda hora assim. Nossa, esse é bom, hein? Nossa, esse é muito bom, hein? E minha mãe passava de um lado para o outro da cozinha para a sala. E ela passava. Opa, que cheiro é esse? Gostei. Foi mexendo com todo mundo da casa. Minha irmã chegou depois também para visitar. Que a gente se reúne muito em família. E aí chegou e falou. Tô sentindo um cheiro muito bom. E todo mundo veio sentir as fragrâncias. Eu deixo sempre com as fitinhas expostas, né? Todo mundo veio sentir as fragrâncias. E ficaram mexidos com ela. De verdade. Eu fiquei mesmo encantado. Gostei dessa apresentação mais moderna. Uma apresentação mais pop. Misturado com esse lado laboratorial. Assim, gostei bastante. Aqui, claro, tem as referências das cores. Deu um dinamismo também. Ficou bem gostoso. Esse polo blue aqui também. Ficou... Gente, ficou muito gostoso. Ficou muito bom. Tá entre os meus favoritos também. Trazendo aquela sensação do melão. Do lado um pouco aromático. Aquático. Ficou top, gente. Top, 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 top. Gostei bastante também. Deixei até as fitinhas dentro da caixa. Pra depois... Sentindo a evolução. Uma outra fragrância também da casa. Que me chamou muita atenção. Que é o... O de Miyako. Eu já achei esse nome até engraçado. Mas fica fácil dizer que ele... Tem uma lembrança muito grande com... L'Odissei. Não é? De Semiyaki. Trabalha. Esse aqui... Eu... Eu gostei muito dele. Também. Só que esse... Ele demora um pouco mais... Pra lembrar o perfume. Tá? Ele fica um pouco mais tempo... Pra lembrar. Mas depois de uns 10 minutos... Você já começa a pegar a conexão com o Isemiaki. Eu só achei ele um pouco mais macio. Mais arredondado. O Isemiaki... Ele parece um... Um monte de espeto de espinho. Que ele é muito cortante e gelado. Aqui... Na primeira impressão. Tá? Eu achei ele mais macio. Mais confortável. Não é? Não tão cortante e aromático como o Isemiaki. Tá? Tem mais essa vibe nele aqui. Gente... Eu quero que vocês peçam desses perfumes. Quais que vocês querem resenha. Tem também inspirado no... No... Azarro. Wanted. Tem vários deles. Esse aqui... Que eu também achei... Dos femininos. Também recebi feminino. Tá, gente? O Idola Trier. Que é... Faz referência a Idol. De Lancome. Gente... Ficou muito bom também. Traz aquele ar floral. É... Aquele toque fresco da pera também. Característica de Idol. Né? Traz um frescor. Com um leve toque abanilhado vindo junto. Uma opulência. Uau! Eu sempre... Pra mim... O Idola é uma das fragrâncias mais versáteis e tops femininas que eu já senti. E ele tá muito, muito bom também. Eu fiquei de queixo caído. Job Intense. Job Intense faz menção ao Hugo Boss Bottle. Tá? Intense. Nossa, ficou confortável, macio. Esse aqui deixou meu pai maluco. Meu pai ficou doido com esse perfume. Eu prometi pra ele, ó. Depois que eu fizer todos os vídeos pra galera e tal, eu te dou. Esse aqui ele ficou louco. Com Job Intense. Meu pai é todo moderninho com gosto, cara. Meu pai não gosta de usar perfume verde clássico, não. E esse aqui traz aquele toque meio de maçã, levemente canela. Mas nada pesado, super versátil, elegante, confortável. Top, gente. Top demais também. Gostei bastante. Outro também. O Bleu de Chanel é outro perfume também. Que nos primeiros 5 a 10 minutos, ele não tem tanta semelhança como o perfume Bleu de Chanel. Mas depois desse tempo, eles se encaixam e aí sim você sente uma fragrância muito próxima. Muito próxima. Não tem muito aquele toque incensadinho que o Bleu de Chanel tem no meio. E o cítrico dele também é menos cortante. Eu sinto que as fragrâncias deles são mais arredondadas. São mais macias do que as fragrâncias originais que eles se inspiraram nessa vibe. Mas pra mim isso não é qualidade ou defeito. É só uma opção da produção da fragrância. Gostei bastante também. Mas esse cara aqui, ele veio junto com os femininos. Eu falei, cara, me dá uns perfumes femininos que eu quero experimentar. Tem outros também. Mas esse Nectar Honey, que lembra uma fragrância também de Joe Malone. Que eu acho que tem um nome bem parecido também. Cara, eu fiquei muito maluco com essa fragrância. Eu fiquei louco e vou te falar. Foi minha preferida. Ele traz uma combinação aqui de, se eu não me engano, é mandarina. Com um pêssego extremamente suculento. Um pêssego maravilhoso. Gente, todo mundo sabe que pêssego é uma nota criada. Não se tira óleo essencial de pêssego. E pra você ver o nível da matéria-prima que esses caras fazem. Outra coisa, eles produzem tudo. Todo o processo eles fazem lá. Então, assim, imagina que eles só comprem o óleo separado. E toda a produção é feita no laboratório deles. As dosagens, as quantidades, tudo isso eles vão escolher. Não vem pronto. E, cara, é uma flor de laranjeira com pêssego e cítrico. Que eu não sei como eles chegaram a esse nível. Essa aqui é a única que eu não vou deixar vocês escolherem. Porque essa aqui eu vou fazer resenha. Porque eu estou encantado com essa nota de pêssego. Esse é um perfume feminino, mas que traz características aqui. Principalmente pra essa flor de laranjeira bem cítrica. E esse pêssego que, cara, é um perfume suculento. Dá vontade de você agarrar, de você morder. É uma coisa mesmo sedutora. Mas é um sedutor pro dia. E eu, pô, já fiquei fã dessa fragrância. Gente, top demais. Estou encantado. Vou deixar aqui o contato na descrição pra vocês conhecerem mais da Lab 8. Mas, assim, eu estou apaixonado. De verdade. Falo isso com tranquilidade. Nas resenhas eu vou falar mais de performance, de tudo mais. Na pele. Já fiz alguns testes. Esse aqui eu já usei na pele dois dias. E estou curtindo demais. E, gente, só tenho a falar, por enquanto, só falar bem da Lab 8, tá? Então, vou deixar aqui o contato. Quem quiser conhecer mais e entrar. Tem muito mais coisa, gente. Eles têm um leque de fragrâncias, mas reduzidos. Eu acho que são dez fragrâncias masculinas e dez femininas. Alguma coisa assim. Porque eles preferem trabalhar um número menor, focado na qualidade, do que trazer 30, 40 fragrâncias. Mas, gente, indico muito. Vale muito a pena conhecer alguma fragrância da Lab 8. E também tem a Flui. A Flui eu já curti também. Achei de super personalidade. Mas, vou trazê-la no próximo vídeo. Comenta aqui e diz pra mim quais dessas fragrâncias vocês querem resenha. Vocês vão ditar. A que tiver mais pedido, eu vou começar. A única que eu não vou deixar vocês votarem é a Nectar Honey. Que isso aqui, cara, já virou um xodó. Pra mim é um perfume totalmente compartilhável. E eu vou usar muito. Tá bom, galera? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.